Teus sinais Me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove ou quando faz frio No outro plano te devoraria Tal Caetano a Leonardo de Cávio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea Fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti jogar tua solidão Mas e quer saber se eu quero outra vida Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove ou quando faz frio Outro plano te devoraria Tal Caetano a Leonardo de Cávio É um milagre Quando que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea Fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti jogar tua solidão Mas e quer saber se eu quero outra vida Eu quero mesmo é viver Pra esperar e esperar Devorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar e esperar e esperar Devorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar e esperar Devorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar e esperar Devorar você E até mais Devorar você Eu quero mesmo é viver E até mais Eu quero mesmo é viver Obrigado.